E na entrada para o Festival Erne é cobrado um quilo de alimento. E todo ano são escolhidas instituições de caridade. O Festival Erne, o Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, contou com uma programação de quatro dias, espalhando arte, cultura, com espetáculos de dança e de teatro. Mas essa programação se estendeu. Inclusive, eu estou aqui com o Alisson Dantas, da ADECA, que veio explicar um pouquinho pra gente como que o Festival Erne espalha também solidariedade através da doação de alimentos. Não é isso, Alisson? Isso mesmo. Arrecadamos quase duas toneladas de alimentos e que foram distribuídos para quatro instituições que fazem um trabalho social muito bacana na cidade. E isso reflete no impacto social da universidade, que vai além dos cursos de graduação. O Alba empresta um serviço na cidade de Mossoró relativamente grande e tem uma divulgação muito intensa com relação ao serviço que a gente realiza. E aí ficamos sabedores dessa atividade, que instituições seriam contempladas e houve a sugestão, o contato de que pudéssemos ter esse apoio da UERN, do Festival, exatamente porque a nossa filosofia de trabalho, ela passa pelas doações, pela responsabilidade social de empresas, de entes públicos. E exatamente por ser nessa linha de trabalho é que a gente entendia que poderíamos ser beneficiados ou contemplados. O Alben, a Casa Papa Francisco, a Casa Âncora e também a Casa do Estudante foram as instituições beneficiadas. Todas as doações são bem-vindas, não só durante o festival, mas o ano todo. Nós somos uma comunidade que vivemos da doação, da gratuidade das pessoas, tanto na alimentação, como no material de higiene, material de limpeza, roupas, calçado. A nossa maior demanda hoje é de homens. A família, quando a gente acolhe, a família traz uma roupa, ele vem com algumas peças. Mas no decorrer do ano, porque também tem isso, a maioria dos nossos acolhidos, eles chegam praticamente esqueléticos. A maioria das pessoas que são independentes químicas, elas têm uma dificuldade muito grande em se alimentar. Muitos deixam de se alimentar para manter o vício. Então, toda ajuda é bem-vinda e aproveitada.